Olá, olá amigos que acompanham o trabalho do nosso blog O Gazeteiro. Chegamos com uma informação importante e uma falação do ex-juiz, ex-ministro e senador pelo Paraná do União Brasil, Sérgio Mouro. O senador pediu ao presidente Lula apoio para o seu projeto de lei que pune quem planeja atentados contra autoridades. Como uma forma de se redimir após sua declaração na última terça-feira, quando Lula, naquele encontro com jornalistas do site Brasil 247, dizia que quando ele estava preso e perguntavam para ele como é que estava, eu quero F o Mouro. Mas, sei lá, foi um desabafo. O Mouro diz que reprova as afirmações de Lula, mas que o importante agora é caminharmos em benefício do Brasil. Ele não quer saber de Lava Jato, ele não quer saber de Cidade de Bahia, Triplex, não quer saber nada disso. Sérgio Mouro quer o apoio do Lula para o seu projeto e vamos seguir em frente. Primeiro, eu lamento as declarações do presidente da República. Na terça-feira, ele fez declarações que ferem a liturgia do cargo. Se tivesse sido presidente anterior, ele tinha sido execrado com muito mais intensidade do que foi o presidente Lula. Quando ele faz esse tipo de afirmações, que gostaria de me F, vamos dizer assim, e quer se vingar de mim, ele acaba me colocando numa situação de vulnerabilidade e também, de certa maneira, a minha família. Que não é esse ambiente político que nós queremos aqui para o país. Então, dito isso, eu reprovo essas afirmações, mas o que eu espero agora? Qual que é a minha expectativa? Uma forma de se redimir em relação a isso, eu gostaria de ter o apoio do presidente da República para o meu projeto. Gostaria de ter o apoio dos membros do parlamento aqui do PT para o meu projeto, porque é um projeto super partidário. A gente não trata nada ali que possa afetar qualquer coisa relacionada aí ao PT. Eu vim para o Senado disposto a trabalhar o presente e trabalhar para o futuro, buscar soluções para a população, que esse é o meu papel. Eu não vim aqui para ficar discutindo Lava Jato, Triplex, Sítio de Atibaia, e tenho evitado esses temas até, embora eu tenha absoluto conforto, se for necessário, revisar, revê, discutir a história do que aconteceu no passado. Mas eu quero olhar para frente. Gostaria que o presidente da República também olhasse para frente, porque, na verdade, a expectativa da população é essa. O que a população quer? Que a economia volte a crescer, que haja um controle fiscal para que os juros possam cair e aí o emprego e a renda voltarem. Ou seja, nós queremos soluções. E parte dessas soluções envolvem a segurança pública. Nada assusta mais o brasileiro do que a insegurança das nossas ruas. E muita dessa insegurança está relacionada ao crime organizado. Então, está na hora de colocar as diferenças de lado. Está na hora de eliminar esse chamado, como eles dizem, criticam muito o discurso do ódio, se o ódio do bem não existe. E trabalhar naquilo que existe em convergência para melhorar a vida dos brasileiros. Eu tenho dito aqui e repito, o Brasil não pode ser vencido pelo crime.